Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo e continuando aqui do Arca Sendage, estamos aqui bem em frente à Ravina, onde vamos procurar pelos ovos do dragão, então vamos dar uma olhada aqui, se temos sorte em achar um nível bom, lógico que não precisa ser nível bom, somente encontrar aqui alguns ovos, se é suficiente, a Agui acho que vai dar conta de cá, tem bastante vida, então acredito que vai ser o suficiente para entrarmos aqui e matar alguns dragões, e se dermos sorte, pegar alguns ovos, então vamos dar uma observada nos ninhos aqui, se tem alguma coisa, a gente muito provavelmente os dragões vão partir para cima, mas vamos ver, para a gente ver por aqui não tem nenhum ovo, os primeiros ninhos aqui não tem nada, matar os dragões também é diante de um alfa, aí sim, logo de cara já é um alfa, aí gostei, a Agui essa é que vai ser alfa aqui, ou não alfa, está aceso que vem um alfa, não sei exatamente se é um alfa, aparentemente é um alfa, o fogo causa um dano, razoavelmente, o fogo causa bastante dano, vamos subir, a Agui essa é de vida, é um alfa mesmo, a vantagem de matar um alfa é que vai pegar o leite dele, então causa muito dano no fogo do dragão, tem muita vida também esse dragão aqui, está sangrando já, matou, morreu, então vamos ver se pegou o leite do dragão, 50 leite, isso é muito bom, pegou também os fiamentos boas, tem grande sorte de vir um alfa mais, com o serviço, você arrancou quase 10k, 8k de vida a Agui, então esse dragão, esse primitivo de fogo, ele é muito forte, e um alfa no caso, causa um estrago bem grande, se a Agui tivesse pouca vida, até que acabaria morrendo, então é indicado, é você tretar com um alfa desse que caso, seja no Vanilla ou qualquer tipo, que a sua águia vai ter a quantidade de vida padrão, essa aqui, está no solo, ela tem um pouco mais de vida que o padrão, por isso que ela aguentou o pega, se fosse uma águia normal, com certeza não aguentaria, isso é, certeza, enfim, outra coisa também, tem que ter muito cuidado aqui, é os dragões de poison, veneno, eles no caso podem subir e matar você em cima da águia, o fogo do dragão dá muito dano, Maravilha, judei bastante, tem já um ninho aqui com um ovo, acredito que aparentemente é o de poison, pela cor do ovo, mas basicamente, não importa muito, somente que seja um ovo, já está bom o tamanho, já que, é o primeiro, depois que pegarmos um dragão, então vai ficar mais fácil, é realmente deve ser aquele dragão na frente, este ovo aqui, muito provavelmente se eu pegar o ovo, o dragão vai vir louco para sair de mim, então vai vir dar um rolê por aqui, dar uma olhada se não tem mais nenhum ovo, matar com os dragões ali, e aí sim eu posso, estar coletando o ovo, enfim, tem dois dragões veneno aqui, enfim, essa parte que é um pouco tensa, vou matar ele lá de cima primeiro, da preferência do caso para o de poison, que no caso é o mais chato de estar derrotando, eita, ver os dois para cima, nunca ficar muito na reta dele, para que ele não atire essa bola de poison acertar a gente para matar, mesmo assim do dragão, da águia no caso, que aguenta mais bordado, mas, o poison no caso, mata o, é quem está em cima, está de, de piloto na águia no caso, então, no caso, opa, me acertou, olha lá, cuidado de do e rancor, beleza, morreu, basicamente é isso, então, tomar cuidado com o poison, que é o veneno no caso, mas depois é de boa, então vamos rolar por aqui, tem muito dragão na frente, eu devo ter mais ninhos com ovos aqui, mas aparentemente, é, não tem tantos assim, então, tem mais alguns espaços de ninhos aqui, mas aparentemente não tem nada, de raio, esse de raio, o problema de raio, é, a questão do, do relâmpico é desmaiar, pode desmaiar só aqui no caso, o, o raio da, torpor, é uma batalha sempre épica aqui, enquanto, dragões que não vão, na ravina, é sempre complicado, me circula rápido perto, aí, ó o tanto, o tanto de vida que é a ranga da águia, mais um, e a vida que tá quase na metade, é, aqui tudo vai muito, apesar de minha águia ter bastante vida e ser forte, e a vida aqui tá quase na metade, é, mesmo assim ela é judiada constantemente cuidado mais um pro fogo no caso que mesmo depois que ele para de acertar no caso continua dando dano a serviço judiu bastante da águia já perdeu mais da metade da vida então é hora agora e pegarmos aqui o ovo e passarmos fora tem mais um de raio na frente mas de poisson mas basicamente com aquele ovo ali eu acho ciente é lógico que parece mais um ser interessante mas acredito que a água não vai aguentar muito mais tempo já que ela tá perdeu bastante vida mesmo com 30k de vida ela foi bastante judiada acredito que seria melhor no caso está criando um filhote e depois retornando com o próprio dragão esse vai ficar mais de boa ou então no caso é muitos do caso jogando solo ou então em servidores oficiais vai ficar assim vem aqui dá uma disputada no dragão cata um ovo sai correndo e vaza para fora da ravina mesmo que acaba morrendo a sua águia no caso cai fora o ovo cai fora da ravina vem com outra águia e pega este ovo e vai embora então gente é assim que o pessoal faz mas como aqui estou no solo com o dano um pouquinho aumentado fazendo o dobro do normal sem mais um dano na carga daqui então eu consigo chegar assim é com a grande nível bastante alto se no caso ficar com bastante vida e com isso eu consigo é bater de frente com essas dragões aqui então até ser tranquilo certa forma mas enfim vou tirar uma parte aqui para colocar a capa do vídeo basicamente aqui está é o ovo dragão o ovo de pois não é o melhor eu não gosto muito depois mas já é razoavelmente mais ou menos basicamente temos aqui o nosso ovo vamos pegá-lo e a ordem vaza agora mundo na águia o carro rápido no inventário da águia e vaza com certeza o dragão vai entrar de mim parece que não chove aqui o ovo daqui dizer que a do teu inventário geralmente ele estraga muito rápido de cada é passar no inventário da águia basicamente aparentemente combatei todos os dragões da região que não deu muito bem ó mas vamos dar mais um rolê já que ele está com uma qualidade razoável para ver se achamos mais um ovo quem sabe conseguir achar pelo menos mais um ovo de fogo aí ou um de de raio que vai ser melhor o falência de pois não é o melhor deles é eu particular não gosto muito depois porque o ataque a longa distância dele não é muito bom mas mesmo assim aparentemente está meio fraco o dragão aqui e também tem outro na frente ó aqui na frente vai ter um pouco complicado esse ar nele eles têm vários dragões aqui de fogo que é mais interessante atrás de raio aqui atrás de dragões aqui e aí podemos pegar o de fogo na frente que é melhor um pouquinho de raio eu gosto mais de dragões de raio mas o de fogo também é bom 90 e um bom esse de fogo que é fogo de raio ele foi uma galera espero que aquele ovo seja dele se for dele vai ser bom pra caramba enfim a hora que eu tava no ovo aí deixa eu dar uma olhada aqui nível que é o ovo que eu peguei depois um nível 15 caramba nível baixo pra caramba enfim vamos ver aqui esse aqui se for o nível baixo ele tem que pegar mais um porque nível 15 é um ovo muito fraquinho mas vamos ver esse aqui que nível que é nível 65 isso que é bom maravilha 75 já é 175 é bom não nenhum mais alto mas já é bem interessante vamos ir pra cima agora tá bem usado aqui eu consegui matar tudo isso aqui daí é bom que já fica livre pra mim ir pra trás do próximo nível posso por cima que vem matei o venoso maravilha mas tem tudo que é usado então agora minha área já tá bem bichada bastante bichada na verdade mas agora por essa área toda que está livre pra mim estar procurando por mais um ninho por aqui se por acaso tiver mais um ninho eu posso que vai encontrando mais um ovo e apenas voltar com os três ovos pra base já será bem interessante mas aparentemente não tá tendo tantos ovos porque não uma coisa que eu reparei no ar que acenda eles diminuíram bastante a quantidade de dragões que encontram na ravina geralmente antes a quantidade era muito maior só que também com a diminuição da quantidade de dragões também diminuiu a quantidade de ovos se encontrando bem menos ovos também que se encontrava antes mais um dragão aqui vamos ver vamos matar mais esse aqui a vida da minha agra bem baixa mais um acho que de todos pra criatura da gente o pior que causa mais dano é o de raio o de raio não de fogo porque mesmo depois que você não está recebendo ataque mais ainda continua causando dano isso é complicado o de raio é um problema torpor mas geralmente o ataque não causa tanto dano assim já o de fogo é mais complicado um pouco mais um de veneno na frente e aparentemente não tem mais ovos por aqui não vários espaços de ninhos mas todos vazios mais vazio na frente quem sabe se matar os dragões depois da próxima vez spawnar mais alguns espero né porque está meio fracão aqui bem pouco dragão com certeza aquele leite foi bom mas de certa forma então foi ruim também porque no caso judiou bastante minha águia então ela vai ficar um pouco mais fraca questão de pouca vida eu não posso ficar muito tempo por aqui mas mesmo assim vamos lá procurando quem sabe a gente encontra mais algum ovo interessante acho que eu vou até vazar embora porque tem muito dragão aqui isso aqui vai acabar dando ruim vou passar um pouco mais alto quem sabe quando um pouco mais alto conseguir enxergar os ovos e é mas o dragão vai vir para cima enfim acho que é a hora de vazar embora porque posso acabar perdendo o que eu tenho aqui então basicamente nessa nossa primeira visita aqui no ninho dos dragões comecei a pegar dois ovos um nível bom de um drama de fogo que já é bem bom então aproveito estarei criando ele porque um dragão de fogo já vai ajudar bastante não é o que eu gostaria em princípio mas acertou de cheio mas já vai ajudar bastante maravilha mas o dragão morto beleza então vamos agora retornar para a base para estar chocando esses filhos de dragões aqui simplesmente de fogo que é o melhor que eu peço nisso 175 e depois voltaremos aqui com no caso que está aí 65 com é o filhote dragão já crescido isso vai ser interessante que vai ser útil para a gente mas enfim quando chegou ao final mais um vício mais esse é isso aí até a próxima valeu